Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem gostoso, um vídeo bem docinho. Isso mesmo, sabe por quê? Eu vou ensinar pra vocês que tá aí do outro lado que ainda não sabe a tá preparando um delicioso pirulito feito de bolacha. Isso mesmo. Então a nossa sobrinha neta vai tá fazendo o seu primeiro aninho e eu fiquei encarregada de tá preparando os pirulitos de bolacha pra festinha dela. Eu garanto que você que tá aí do outro lado que ainda não sabe fazer esses deliciosos pirulitos eu tenho certeza que você vai adorar. E você que tá aí do outro lado que ainda não tá inscrito, vem pra cá, se inscreve, deixa o teu joinha e não esquece de ativar o sininho pra tá recebendo vídeos novos em primeira mão assim quando cai no canal. E você quer saber o tema, qual vai ser o tema, depois da vinheta eu mostro pra vocês. Roda a vinheta e vem comigo. E o tema da festinha vai ser... Nossa amiga Mini. Isso mesmo, ela vai tá aqui fazendo companhia com a gente. E eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou tá precisando pra tá preparando esse delicioso pirulito que eu quero fazer em torno mais ou menos de uns 40, 45 pirulitos, tá? Bom, aqui ó, a gente vai precisar de palitinho, aqueles palitinhos de sorvete que você compra nessas casas de festa, tá? Aqui tem 50 palitinhos. A gente vai precisar de 1kg de doce de leite, porque eu vou tá recheando as nossas bolachas com doce de leite. Vou precisar de confete, tá? Aqui eu vou tá usando o confete vermelho. Dois pacotes de bolacha, tá? Que eu vou tá usando do tanto de pirulito que eu quero fazer, tá? E aqui eu comprei uma barra de chocolate de 1kg. E aqui eu não vou precisar usar a barra inteira, eu acredito. Mas conforme eu for usando, eu vou derretendo, né? Conforme eu for precisando, eu já tenho aqui em mão. Saquinho pra gente embalar. Aqui tem 50 saquinho. E aqui tá o tema, que é da Minnie. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu pedi pra moça fazer os adesivinhos da Minnie. Olha só que bonitinho. Olha só que bacana. Então vai ser Helena, um aninho. Obrigada pela presença e a nossa amiga Minnie. E eu vou precisar também de fitinha. E eu vou tá usando essa de cetim. A mais fininha, tá? Que eu acho que fica mais delicadinho. E vermelha. A cor é vermelha. Olha só. Agora, de início, a gente vai começar a derreter o chocolate. E depois começar a rechear as nossas bolachas. Vem comigo. Gente, ó. Já derreti o chocolate. Esse chocolate é próprio pra cobertura, tá? Então eu já vou deixar ele aqui de lado reservado. E a gente vai começar a rechear as nossas bolachas, tá? Então, ó. Com essa bisnaga, ela é bem mais fácil. Eu já venho aqui. Já coloco no meio o tanto que eu quero. E vou colocando na nossa assadeira. Depois eu arrumo certinho na hora que eu vim com a outra bolacha por cima, tá? A gente já passa assim. Se você não tem dessa bisnaga, não tem problema. Você pode estar fazendo com doce de leite de potinho. Se você quiser rechear com chocolate também. Fica super gostoso. Eu vou mostrar essas quatro aqui. Depois eu faço mais. Vou vir aqui, ó. Com a faquinha só pra dar... Uma esparramada aqui no doce de leite, ó. Assim. É muito fácil de fazer esse pirulito de bolacha. E as crianças amam. Agora a gente vem com o nosso palito, ó. E vai colocando no meio. Olha só. A gente vem com a outra parte da bolacha. E vai encaixando, ó. Que bacana que fica. Bom, como essas quatro tá recheada aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo essa lateral dela? Você aperta bem a bolacha e você tira o excesso do doce de leite, ó. Tá? Pra ficar bem bonitinho. Ó como que fica certinho. E nas outras você faz a mesma coisa. Ó, o doce de leite vaza. Então você vai tirando o excesso, ó. Agora a gente vai dar sequência na finalização do nosso pirulito. A gente vai passar o chocolate derretido. Vamos banhar. Tirar bem o excesso do chocolate. Prontinho. Agora a gente vem e passa no granulado. Ó, já passei no granulado. Vou colocar aqui. Porque a gente tem que levar pra gelar, tá? Assim eu vou fazer nas outras bolachas. Eu prefiro passar assim na colher, pra ela não encharcar muito de chocolate. Porque depois pra tirar o excesso é ruim. Torna e passar no granulado. Fica um charme, né, gente? Olha que bonito que fica. E você pode estar fazendo a cor que você vai fazer a sua festinha. Você pode estar fazendo granulado verde, azul, enfim. Enfim, várias opções de cores de granulado, né? Ó, já tá banhada. Eu vou começando aqui, ó. Bom, agora eu vou continuar dando sequência. Eu vou encher essa travessa e vou levar na geladeira pra gelar, pra depois eu tá mostrando pra vocês, embalando. Voltei com todos os nossos pirulitos prontos. Só falta embalar. Olha que coisa mais linda que ficou, gente, ó. Eu fui fazendo e já fui levando na geladeira. Na verdade, eu fui levando no freezer pra ir gelando. Porque hoje também tá muito calor aqui. Então, todos geladinhos. Ó, tá vendo? Olha que bonito que fica. Já estou com as minhas embalagens em mãos. E as fitinhas. Bom, gente, as fitinhas eu já cortei. Eu cortei ela no tamanho de 25 centímetros. Pra ficar um lacinho delicado e tá sobrando uma pontinha. Eu acho que fica bonitinho, né? As etiquetas já estão aqui, tá? E eu vou começar a embalar pra vocês verem que não dá trabalho nenhum. É muito rápido de fazer esse pirulito. É bacana pra vocês, mamãe, tá fazendo pro aniversário do filho. Pra tá vendendo também. É uma ótima opção de tá lucrando, né? Pra tá vendendo, tá ganhando um dinheirinho extra. Ó, agora eu vou pegar a fitinha e vou amarrar fazendo assim. Escolhi essa fitinha fininha porque eu acho que fica mais delicado. Ó, a gente faz um lacinho. Aí, ó. Ó, e sobra uma pontinha aqui. E fica bem delicadinho o nosso lacinho. Olha, gente, que bonitinho. Hum? Bem delicado, né? E a gente pega já um adesivo. E cola na frente do nosso pirulito. Olha, gente, que delicadeza que fica. Olha só. Muito bonito, né? Pra festinha. Fica show de bola. E você pode tá fazendo o adesivo no tema que você vai enfeitar a sua festinha. Da Helena vai ser da minha. Agora eu vou terminar de embalar todos os nossos pirulitos. E já eu volto com vocês pra mostrar tudo prontinho. Ah, Miri, faz favor, venha ajudar a terminar de embalar os nossos pirulitos. E aí E aí Se inscreva no canal. E os nossos pirulitos de bolacha ficaram prontos. Me renderam 45 pirulitos. Gente, vocês viram como rende bastante e não dá trabalho nenhum pra fazer. E fica um mimo, né? E é lógico que eu deixei um aqui, ó, separado. Então tá provando com vocês. Vou mostrar pra vocês. Olha só, ele fica bem durinho, bem consistente. Bora dar uma mordida? Servido, mini? Não, esse daqui deixa que eu provo sozinho. Gente, fica um espetáculo de tão gostoso que é. Eu garanto que as crianças, os adultos, todos vão gostar. É uma delícia. Eu espero muito que você que tá aí do outro lado tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber vídeos novos em primeira mão, assim quando cai no canal. E replica esse delicioso pirulito de bolacha aí na sua casa. Eu garanto, vai ser sucesso. Um super beijo pra cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.